A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 16 a 21. Deus amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Por que não acreditou no nome do Filho unigênito? Ora, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Como nos faz bem, no dia de hoje, ter essa certeza? Primeiro, Deus amou tanto o mundo que enviou o Seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por Ele. Segundo a certeza, Deus não quer condenar o mundo. Deus quer que este mundo seja salvo. Deus não é como um guarda, um policial que fica lá do alto para anotar as nossas eventuais falhas. Deus é Pai. E a boa nova do Evangelho só começa a entrar no coração de uma pessoa, quando se inicia por aqui, o amor de Deus. O cristianismo não é, em primeiro lugar, um conjunto de normas morais. Não é um escrito a respeito de coisas que as pessoas devem obedecer. O cristianismo, antes de tudo, é encontro com alguém. Encontro com o amor de Deus em Jesus Cristo, Seu Filho amado. Quando encontramos este amor de Deus, nós vamos tirar todas as outras consequências, porque este amor é luz e ele nos mostra onde existem falhas eventuais em nossa vida, onde precisamos nos corrigir, onde é necessário nos emendarmos. Mas a luz principal que passa na frente de tudo, é exatamente este amor eterno e infinito que vem da parte de Deus. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida e a 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 vida.